Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, um vídeo super especial Um vídeo especial aí pro nosso Outubro Rosa, o mês de conscientização aí do câncer de mama Então resolvi fazer esse vídeo, gente, em homenagem às guerreiras que estão aí vencendo, lutando contra o câncer E também pra conscientizar mulheres como nós do autoexame, da importância do autoexame aí De você se conhecer, se tocar, pra que as coisas venham a ser descobertas aí antes E que você consiga aí ter a chance de se livrar dessa doença aí Que infelizmente vem atingindo aí muitas mulheres Eu mesma já perdi um familiar com uma doença dessa, então eu não desejo isso pra ninguém Então eu vim aí fazer um vídeo em homenagem e pra relembrar tudo isso aí que significa o nosso Outubro Rosa Que esse tipo de conscientização, gente, não venha só ocorrer em Outubro Que venha vencer aí todos os meses do ano, você fazer o autoexame, a importância de se cuidar E de descobrir aí um diagnóstico muito mais rápido, muito mais preciso e com muito mais chances de cura Então como forma de homenagem aí pra nossas guerreiras do Outubro Rosa Eu resolvi fazer essa mesa de café da manhã toda em tom de rosa Com toque aí que não podia faltar, né gente, de Flamingo Vocês sabem que eu amo Flamingo, não podia faltar Eu recebi os itens lindos da New Chic, então eu resolvi compartilhar com vocês Porque assim, eu não gosto muito daquele vídeo de, ai, recebidos, tal Eu gosto de mostrar ali na prática como funciona Então todos os itens, todas as lojas que eu citar aqui no vídeo Eu vou deixar aqui no box de informações Inclusive os links direto lá pra New Chic com cupom de desconto Que vocês podem comprar os itens iguaizinhos que tem aqui na minha mesa Também os links dos nossos outros parceiros que fizeram parte desse lindo projeto aí Do nosso Outubro Rosa Então vem conhecer a minha mesa Ela pode ser uma mesa tanto pra café da manhã quanto pra café da tarde Eu dei apenas um exemplo, eu fiz apenas um lugar Porque a minha mesa é pequenininha Mas você pode aí transformar pra quantas pessoas você quiser Lembrando que é uma mesa muito simples com itens que eu já tenho na minha casa Então eu fui lá garimpando as comidinhas que eu já tinha em casa Então eu não saí que nem uma desvairada aí comprando nada E os itens são itens aí que eu vou comprando, garimpando nas lojas aí com o decorrer do tempo, tá bom? Então vem ver essa mesa simples, linda e elegante Pra você receber uma pessoa que você ama aí no café da manhã ou no café da tarde Então vem comigo Bom pessoal, vou começar montando a mesa inspiração aqui do nosso maravilhoso Outubro Rosa Como vocês já sabem, a minha mesa é bem pequenininha, gente Então eu vou ter que adaptar ela aí só como uma inspiração pra vocês Então não tem como eu fazer aí, né? É uma mesa com vários artigos de mesa posta e também as comidinhas Então é apenas uma inspiração E aí você pode pegar a ideia e aí transformar pra duas, quatro, seis, oito pessoas Conforme for o espaço da sua mesa Conforme for a quantidade de pessoas que você for receber Então hoje eu vou fazer essa inspiração apenas com um lugar Mas, né? Dá pra você transformar aí Então eu vou começar usando esse jogo americano de tecido Ele é assim, rosinha, com essas flores lindas Eu recebi lá da loja Ana Elia Eu compartilhei com vocês lá no Instagram Então gente, corre lá que tem bastante coisa legal Tá? Vocês vão ver muitos artigos nesse vídeo De parceiros aqui do canal Que eu faço questão de mostrar pra vocês Porque dica boa, dica compartilhada Então eu vou usar esse jogo americano, tá? Pra poder forrar a mesa assim A minha mesa ela é de vidro Com essa base de mosaico Então é esse tonzinho que eu vou usar de rosa Vou usar dois pratos Eu vou usar o prato de sobremesa Tá? Pra poder comer as outras coisas E vou usar o da xícara Olha como fica legal, gente E ele combinou super bem aqui nesse jogo americano Todo floridinho Com esse prato um pouco mais simples, né? Só com esses dois tons Vou usar, gente Essa caneca maravilhosa Que eu recebi lá da New Chic Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês correrem lá e comprar uma pra vocês também Então eu vou colocar ela aqui, ó Eu achei que ela ficou super charmosa Depois eu mostro pra vocês de outro ângulo Como que ela vai ficar linda aqui E olha que legal, gente Lá da New Chic De talheres eu vou usar essa colherzinha de chá Pra colocar aqui do lado da nossa xícara Vou usar um garfo Sempre do lado esquerdo Uma faca Sempre com o corte pro lado do pratinho E uma colher sempre viradinha aqui na posição do garfo, tá? No guardanapo, gente Eu vou usar esse lindo que eu recebi lá do Ateliê Arte Cris, ó Ele também é de flamingo Olha que coisa linda E vou usar esse porta guardanapos Que é da Anneli também Tá? Então Se você gostou, quiser o igual É só ir lá que você vai encontrar também E ele vai ficar aqui Ao lado do nosso garfo Eu vou usar esse suplá Que eu recebi lá da G Crochê Olha que coisa linda, gente Com pérolas Mas eu vou dar uma nova funcionalidade pra ele Eu vou usar ele como uma bandeja Um suporte aqui pras bebidas Então eu impeço de que as bebidas De repente se estiver gelada Ou quente, né? Soe aqui no vidro E fica bem elegante E a rosinha combina super, né? Pra aproveitar aí Nossa bandeja improvisada e elegante Eu vou usar esse bule maravilhoso Que eu também recebi da New Chic Olha, gente, que coisa linda E ele faz parte Com a caneca de flamingo Eu vou colocar aqui do ladinho E vou usar essa garrafa também Que eu recebi da New Chic E eu coloquei suco nela Então você pode colocar água Você pode colocar leite Você pode colocar suco Você pode colocar o que você quiser O que você achar melhor Mas eu preferi colocar o suco Lembrando, gente Que todos os links Vão estar aqui embaixo Então se vocês quiserem Comprar também pra vocês Tem lá Então é só correr E aproveitar o link aqui Com cupom de desconto, tá? Só vou trocar de ladinho Porque eu acho que o flamingo Ficou meio escondidinho ali Atrás da garrafinha Olha como fica lindo, gente Como nesse bule aqui Eu coloquei leite E aqui nós temos suco Aqui na garrafinha Nessa minha garrafinha rosa Eu vou colocar café Eu acho que não vai dar Pra colocar ela aqui Vamos ver se eu consigo Ajustar ela aqui Não ficou bonito, gente Então eu vou colocar ela Aqui atrás, ó Tá? Então tá bem Bem acessível aqui Então aqui ficou o suco E o leite Já de comidinha, gente Eu aproveitei tudo Que eu tinha aqui em casa Nessa tigelinha de flamingo Que também é da New Chic, gente Inclusive eu já mostrei Em outro vídeo aqui pra vocês Eu coloquei essas torradinhas Então eu vou colocar aqui Do cantinho, ó Eu achei que ficou bem elegante Coloquei nesse bolzinho de flor Eu coloquei banana Com mel e granola Já prontinho aqui, ó Só pra se servir Nesse bolzinho Eu coloquei Já cereais, né? Já coloquei sucrilhos Então como tem o leite ali Já dá pra se servir O bolzinho Ele tem que ficar aqui A altura do garfo Então eu vou deixar ele aqui Por fora E vou trazer a bananinha Pra cá Nesse outro bolzinho Aqui de coração, gente Eu coloquei esses biscoitos Que são em formato De unicórnio Florzinha Coração Eles são lá da Biscoiteja Eu já gravei um vídeo Pra vocês lá Tem muita coisa linda E a minha escolha Lá com eles Foi esses biscoitinhos Eu não resisti Eu achei que tinha tudo a ver Com a nossa mesa rosa, né? E eu vou colocar eles Aqui no cantinho Vai ficar um charme Nesse outro pratinho De flamingo Eu coloquei esses biscoitinhos Ó, amanteigados Que eu também já tinha aqui em casa Gente, a minha mesa Ela é toda reaproveitada Então não tem desculpa Pra você fazer uma mesa legal Aí pra quem você ama Não precisa sair correndo Comprando um monte de coisas São tudo coisinhas Que eu já tinha aqui em casa E olha como ficou elegante E charmoso Coloquei também Nesse bolzinho de vidro Essas bolachinhas salgadas Ó, porque como tem bastante opção Aqui de coisinhas doces Aí eu coloquei esse de salgado Achei que ficou bem bonitinho Bem charmoso Ó, eu vou colocar ele aqui Ó Pra comer com a nossa torradinha Aqui Ou passar até no biscoitinho Nesses bolzinhos De docinho Que são lá da minha loja Então fica a dica aí E cada decora A loja tem esses fotinhos lá De todas as cores Uma eu coloquei Ricota Com tampinha Ele fica até protegido Né, gente? Então eu vou colocar aqui, ó Falei pra vocês Que a minha mesa era pequenininha Não cabia muita coisa E nesse outro aqui Eu coloquei geleia de morango Que eu também já ensinei Aqui no canal Então eu vou deixar o link aí Pra vocês Pra vocês aprenderem Ela é muito boa, gente Então eu deixei aqui E pra finalizar, gente Como vai servir Além do café Do leite Vai servir suco também Eu coloquei Essa tacinha rosa Que eu recebi também Lá da Anneli E eu achei que ela deu Super charme Aqui na nossa mesinha E foi o gran finale Aí pra deixar tudo lindo Agora vem comigo Que eu vou mostrar No detalhe Como tudo ficou E aí Vamos ao passo a passo. Como a gente está julgando o que estamos dançando. Nós dançamos até que nos deixemos perdidos. Nós dançamos até que nos deixemos perdidos. Nós dançamos até que nos deixemos perdidos. Seguindo você, a única coisa que eu quero é que você... Gostaram, meus amores, da nossa mesinha em outubro rosa? Essa mesa pode ser feita em qualquer momento. É porque foi feita mesmo uma homenagem para as nossas guerreiras do outubro rosa. Mas você pode adaptar, você pode mudar as cores, você pode mudar as comidinhas. Você pode fazer do jeito que você quiser. E é como eu falei para vocês. Como a minha mesa é pequenininha, eu fiz só para um lugar. Mas aí você pode fazer para dois. Você tem a base de um aparador ou um buffet para você apoiar as comidinhas. Também dá certo. E você também pode transformar essa ideia como uma bandeja também de café da manhã. Que eu também tenho uma ideia bem legal que eu quero fazer para vocês aí daqui uns dias para o canal. Então muita coisa legal vai acontecer de mesa posta. Lembrando que eu não sou expert no assunto. Eu sou apenas uma aventureira como você aí do outro lado. Que quer fazer uma coisa diferente. Quer ter criatividade. Quer oferecer o melhor para quem ama, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho para vocês. Lembrando sempre da conscientização aí, gente. Do câncer de mama, do autoexame. Não vamos nos esquecer. Começa de mim e vai para vocês também, tá bom? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Acompanhe no Instagram, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.